Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Cara, estamos em 2022 e o Westworld vai estrear sua quarta temporada. Hoje! Hoje! A gente tá a semana inteira pra sentar aqui e bater um papo com vocês sobre isso, mas foi uma semana muito louca. Muito corrida. E a gente não conseguiu ter esse momento com tranquilidade, mas cá estamos nós. Com um montão de informação na cabeça. Então, assim, é um vídeo pra realinhar o nosso amor pelo sci-fi de Westworld. Exato. Eu sei que a terceira temporada foi super controversa na cabeça de muitos fãs. Tem gente que não curtiu e meio que abandonou Westworld a partir desse ponto. Mas a gente continua gostando bastante da história, continua gostando bastante do projeto que o Nolan e a Lisa Joy construíram com o propósito que eles dizem ter com essa história. Então, vai ter cobertura da quarta temporada. Já vou deixar isso daqui confirmadíssimo com vocês. Todo domingo, pós-episódio de Westworld, corre aqui pro canal que vai ter live. A gente vai voltar aí na cobertura raiz de Westworld. Comentando com vocês assim que termina o episódio. Sem dar tempo pra mente descobrir o que tá acontecendo. A gente só vai conversar como bons fãs que somos de Westworld. Sim. Bom, dito isso... Vamos lá, vamos resgatar um pouco... Não, dito isso chama a vinheta. Pra gente ter uma introdução nesse vídeo, Banda Mendes. Voltamos. Vamos resgatar um pouco o nosso sentimento com Westworld. A gente não tem necessidade, porque a gente tá... Nós somos vendidos. Ah, sim! Vai começar a temporada, a gente vai assistir. A gente nunca deixou de gostar, gente. Mas vamos lembrar da história. Primeira e segunda temporada eram histórias sobre questionamento da própria realidade. Sim. E aí tem toda uma cronologia e um roteiro extremamente interessante, porque não é um roteiro comum. Sim. É um roteiro que você tem que pensar. E isso foi uma negativa pro grande público americano. Uhum. A gente tem que lembrar que o que nos atraiu o Westworld nas duas primeiras temporadas foi o que colocou de lado uma galera que não entendia, não queria pensar. E assim, a gente tem que lembrar que o Westworld é uma série e uma série é um produto. E a gente não pode esquecer também que essa primeira temporada de Westworld foi 100% baseada no filme original, bem antigo, que tá disponível na HBO, inclusive na HBO Max, e que traz ali essa história do parque, anfitriões, enfim, é uma reimaginação daquele filme original. E a partir desse argumento inicial do filme, eles desenvolveram a própria história e o próprio ponto de vista. Vamos trazer aqui pra vida real e entender o que isso significa em termos de criação de conteúdo. Vamos supor que você aí do outro lado é muito fã de Star Wars. É. Gosta muito de Star Wars, vê desde sempre. E toda vez que você vê Star Wars, você tem um ponto de vista que você acha que ninguém mais tem. É. E só você enxerga daquele jeito. E você tá vendo sozinho. E aí você faz faculdade de cinema. Sim. Você vira um diretor, um produtor, um roteirista internacionalmente conhecido com muito dinheiro e você consegue criar uma série baseada em Star Wars com o seu ponto de vista. Isso é absolutista? Não. Isso é o seu ponto de vista. É fragmentado, né? Exato. É só o seu ponto de vista que de alguma forma virou um produto de entretenimento. Foi isso que aconteceu com a Lisa Joy e com o Nolan. Eles criaram um ponto de vista deles do que seria esse universo de Westworld em que uma pessoa multimilionária teve uma ideia de criar um parque com inteligências artificiais que simulam pessoas e que tem de alguma forma ali atitudes e posicionamentos que parecem ser com vontade própria. É a revolução das máquinas, mas escalonando para o nível de esses seres criados não vão morrer. Exato. E aí, nesse universo de Westworld, com toda certeza, nas discussões deles internamente ali, da Lisa Joy e do Nolan, é, com certeza tem alguém muito rico por trás disso. Com certeza tem alguma empresa por trás disso. Com certeza esse mundo em que o Westworld existe como parque é um mundo em que a tecnologia da informação, em que a inteligência artificial são muito avançadas. E querendo ou não, está escravizando pessoas. Então, o argumento inicial deles foi o parque, mas a continuidade da história deles foi o universo em que o parque existe. E claro que não tem nada a ver com o parque em si, e sim com aquela tecnologia sendo usada para o bem ou para o mal. Aí vem a outro ponto, que é aquele ponto inicial que eu falei. Os produtores pediram para Lisa Joy e para o Jonathan Nolan simplificar a história e o roteiro e a dificuldade de roteiro, para cair nas graças do público geral. Então, a terceira temporada é uma grande tentativa disso. Sim! E eles escalonam aquilo e trazem aquilo para o mundo real. E ali você vê, por exemplo, o exército como funciona, as corporações como funcionam, os carros como funcionam, a segurança patrimonial como funciona. Ele vai te mostrando ali várias versões e várias vertentes... Para você sair do parque, né? Dessa grande tecnologia que existe nesse mundo em que o Westworld é real. Então, claro que vai dar uma confusão mental nas pessoas que estavam muito focadas na história do parque. E nos personagens do parque. Mas aquilo não se sustenta, já que o criador morreu, aquilo caiu na mão de uma grande corporação e aquela tecnologia começou a ser comercializada como se fosse de um valor econômico altíssimo. Então, foi para um outro lado da história que foge da ficção científica, robozinho matando gente, e vai para uma ficção científica mais atual, que é, por exemplo, a ficção científica de Black Mirror, que questiona a realidade daquelas pessoas que vivem num mundo em que a tecnologia está muito avançada e que cria essas imersões. É. A gente tem que lembrar que na segunda temporada, a Delore estava numa pegada Vou me libertar de quem me escreveu. E aí ela foge do parque com cópias dela mesma. Né? A gente imaginava que era o quê? Outros anfitriões? Sim. Era isso que todo mundo, inclusive, estava teorizando, que estavam todos ali espalhados por aquele universo, criando um grande plano e tudo. E só para pontuar o que isso significa, é como uma assistente virtual. Quando uma empresa cria uma assistente virtual, tipo Alexa, Siri, qualquer uma delas, você tem, por exemplo, a versão em português do Brasil, que fala português, a versão americana que fala inglês, a versão da Alemanha que fala em alemão, mas todos são o mesmo programa, customizados, para parecerem diferentes. Então, o que a Delores fez foi isso. Ela customizou ali, de alguma forma, versões diferentes dela mesma, para interpretar papéis diferentes que estavam todos junto com ela, servindo a ela. Só que a gente não conhecia toda a história da Dolores. Então, a gente imaginava que ela, ao sair do parque, ela iria destruir a humanidade. Esse é o caminho natural que a gente imaginava depois do que a gente viu na segunda temporada. Só que, na terceira temporada, foi apresentado, ela estava atrás de um cara chamado Caleb. E ela foi atrás desse cara. Por que atrás desse cara? Porque ela tinha a visão de que a humanidade não era só a humanidade. Ela, óbvio, ela viu tudo de ruim que a humanidade podia fazer através do parque, só que ela percebeu que aquelas cenas, a lata de ervilha rolando até ela, e o Ted levando até ela, o amor da Mivy pela filha, também foram criadas pela humanidade. E aí tinha uma parte... Eram propósitos, né? Para o programa existir, para o programa se manter vivo de alguma forma. Muito doido. Tinha uma parte da humanidade que é boa, naturalmente. Então, ela foi atrás do exemplo de humanidade bom para liderar a revolução da descrevidão humana através do re-robô, né? Sim. A ideia era que ela estava questionando ali, na verdade, a manipulação dos seres humanos. Ela descobre, no fim das contas, que todo mundo estava sendo manipulado pelas máquinas de alguma forma, assim. E isso me lembra muito uma discussão ética que a gente tem hoje, na vida real, de redes sociais, do Google, de como essas grandes empresas de tecnologia que estão posicionadas na internet com seus algoritmos próprios, analisando os dados dos seus usuários e vendendo esses dados como se nós fôssemos produtos de publicidade, produtos de oportunidades de negócios. É exatamente a mesma discussão de Westworld. É. E considerando que, na década de 1980, o grande medo da humanidade era a revolução das máquinas, por isso, o filme de Westworld e vários outros conteúdos de sci-fi, hoje em dia, o nosso grande medo é a realidade que a gente vive. Como que a gente está sendo manipulado o tempo inteiro por essas grandes corporações que dividem a gente, polarizam a gente ideologicamente? Né? Né? Esquerda, direita, discussões sobre machismo, sobre feminismo, sobre feminicídio, sobre aborto. Como que esses assuntos voltam o tempo inteiro na mídia e dividem opiniões públicas nas redes sociais? E dividem as pessoas. Dividem as pessoas e criam guerras ideológicas que, na prática, não deveriam existir. A gente deveria entender o que está acontecendo e fazer um mundo melhor para a gente viver. Todos os gostos da humanidade são manipulados para que a gente não questione a nossa própria realidade. Sim. E aí, essa que é a grande parada da terceira temporada. Uhum. Porque é um questionamento moral em cima, aí, a coisa ruim, né? É em cima de um personagem que a gente não conhecia. Exato. Porque não depende da Dolores, não depende do que ele. E isso traz para as pessoas um estranhamento, porque eles estavam esperando uma história romantizada dos anfitriões que eles conheceram na primeira temporada. E não esperavam que a série fosse escalonar por um conceito e uma discussão corporativista do mundo atual. Westworld realmente caminhou para uma discussão bem Black Mirror. E eu acho que as pessoas ainda queriam a fantasia dos parques de Westworld. E, infelizmente, para muita gente, a série não é sobre isso. O que torna tudo mais interessante agora, nesse ponto da história, é que a gente liga o paraíso dos... Se torna tudo muito caminhando para o religioso, né? Sim. Porque existe o paraíso dos anfitriões, que foi jogado por algum satélite. E toda essa história que o Homem de Preto está montando por fora, o que ele está fazendo, o que ele está se tornando, o que ele está construindo. Tem a parte da Dolores no corpo da Charlotte, que é contra o que a Dolores está fazendo, né? A consciência dela está contra as atitudes dela, porque as duas tiveram experiências diferentes, se tornaram pessoas diferentes. Isso é muito interessante também. São três caminhos que, possivelmente, vão se encontrar aqui no meio dessa história. A conquista pela imortalidade. É o que está dentro do corpo do Bernard. Sabe o que eu fico pensando? A discussão dessa terceira temporada de Westworld também trabalha muito o quão em queda estão as tais leis da robótica. Quando essas leis foram feitas, uma das que fica mais latente, tanto para quem leu e o robô, quanto para quem assistiu o filme, e para quem estuda o sci-fi há muito tempo, é a questão de que um robô, uma inteligência artificial, não pode atentar contra a vida de um ser humano. Isso é muito latente. E, cara, em Westworld, você vê isso virando de ponta cabeça. Só que quando você volta para a vida real e faz essa comparação das redes sociais e tudo o que está acontecendo na internet hoje em dia, que é uma parada muito Black Mirror, porque Black Mirror também questiona muito essas leis, é o fato de você criar uma persona virtual sua, capaz de atingir através do ódio outras pessoas e gerar a morte dessas pessoas, porque elas não aguentam viver nesse mundo de ódio que você criou ou nessa ideologia de ódio que você criou, não seria indiretamente um robô matando uma pessoa? É. Porque o que é uma inteligência artificial? Se não, uma inteligência que não existe. Uma inteligência criada artificialmente por um ser humano. A terceira temporada trabalhou muito isso. E quando ela coloca todas essas coisas que você falou, tipo o paraíso, as várias versões de Dolores, o propósito que ela tem que a gente entende, mas a forma com que ela age que, às vezes, a gente não entende e não defende, porque é também um ato muito violento que ela opta em muitos momentos ali da terceira temporada. E a gente fica, calma, Dolores, você não precisa também fazer isso, sabe? Não precisa ir por esse caminho. A própria discussão entre versões da Dolores, do que é certo, do que é errado, é o tempo todo essa discussão das leis da robótica. São os próprios personagens trazendo para a luz essa discussão que é filosófica, é religiosa, é tecnológica, é social, é tudo ao mesmo tempo. Westworld é muito mais do que essa série de parquezinho. Ela é realmente um grande campo de discussão do que a gente está fazendo com a tecnologia e com esses avanços que a gente está vivendo e vendo acontecerem no mundo da inteligência artificial atual, né? Eu gosto muito, cara, dessa discussão. Eu estou muito inclinado para a parte da imortalidade, que é o que o William estudou por muito tempo, tentou fazer com o sogro dele por muito tempo e não conseguiu. E isso, teoricamente, está dentro do Bernard. Porque o Bernard, ele traz meio que o contraponto dessa discussão como a bondade por trás desse alcance surreal de avanços tecnológicos. Ele releva muita coisa, ele analisa muita coisa, então o Bernard, ele é ali um pontinho fora da curva, né? Exato. E a relação dele com a Dolores é muito legal de se ver, né? O tempo todo. Eu estou separando aqui porque essa quarta temporada que estreia hoje de Westworld, ela traz um conceito. Eu acho que seria legal a gente dar uma conversada sobre isso para criar as nossas expectativas do que a série vai trabalhar. Ó, a quarta temporada foi descrita, ela vai ter oito episódios, então teremos aí oito lives acompanhando semanalmente a série. Ela foi descrita pelos criadores, pelo Joy e pelo Nolan, como, abre aspas, uma odisseia sombria sobre o destino da vida senciente na Terra. Fecha aspas. O que é uma vida senciente? É a vida que pensa. Sente e pensa, né? E, cara, é muito isso. Uma odisseia sombria, para mim, é mais ou menos a relação que a humanidade tem quando ela descobre alguma coisa, sei lá, religiosa, ou algum novo conceito filosófico, e ela passa a questionar a própria realidade, independente da tecnologia. Sabe? Será que isso que eu estou vendo, será que essa perspectiva que eu estou tendo realmente é boa? Essa semana, por exemplo, estou tendo muita discussão sobre a questão do aborto e do corpo da mulher e como que isso pertence a gente e não à sociedade. Isso é a humanidade saindo de um buraco de ausência total de visão sobre esse assunto, descobrindo um mundo de exploração física e psicológica das mulheres e se questionando se realmente a gente está indo por um caminho certo. E aí, é aquilo que eu te falo. Na verdade, é aquilo que eu te questiono. Vida senciente da Terra em Westworld, são só seres humanos? Não são. É isso que foi provado. Mas o que eu acho interessante é que, assim, existe uma pegada meio que... Estou falando de ciência e questionando a religião, mas tudo que está, por exemplo, no Velho Testamento é o que está sendo exibido, provavelmente vai ser exibido agora na quarta temporada, que é a destruição de uma sociedade dominante para uma esperança, uma sociedade que tem a esperança de ter livre-arbítrio. E talvez um equilíbrio, talvez a gente consiga conviver de uma forma respeitosa e não exploratória, fico questionando isso. Mas aí tem a lei da entropia, né? Porque a gente vai ver a destruição de tudo. Sim. O dilúvio de sangue, de pessoas. E é mais ou menos a história da humanidade para justificar tudo, né? A gente sempre precisa levar ao caos máximo de destruição para poder renascer outro propósito, outra ideologia, outro ponto de vista. E aí, a HBO, no trailer oficial dessa quarta temporada, ela colocou uma frase que é o seguinte, para definir o tom dos novos episódios, que é o seguinte, abre aspas, talvez seja o momento de você questionar a natureza da sua própria realidade, fecha aspas. E é muito o que a gente tem falado, assim, do que a gente idealiza de até referência de Westworld, que é essa comparação do quanto que a gente vive virtualmente hoje, como que a gente tem, por exemplo, pessoas se modificando esteticamente para ficar mais parecido com os filtros de Instagram, para estar mais parecido com aquilo que é considerado o ideal de beleza virtualmente, e as pessoas não se aceitam mais como elas são, as pessoas que têm sardas não querem ter sardas, as pessoas que não têm sardas querem filtros com sardas, e aí elas ficam se modificando e se adequando ao que elas idealizam, exatamente, para que elas sejam virtualmente aquilo que elas gostariam de ser na vida real. Pessoas que ficam vendo contas de Instagram com muita viagem, muito consumo exagerado, e fica, aquilo é a vida ideal, e a minha vida é uma tristeza, porque eu não alcanço aquele, aquela rotina, aquela vivência. Questione a sua realidade, sabe, o que você está vivendo, a natureza do que você está vivendo, é realmente a natureza da sua realidade? Ou é algo manipulado para você achar que é a sua vida, é esse quadradinho de ficar rolando timeline de Instagram? Exato! Se está todo mundo indo para as Maldivas, você vai fazer o quê? Uma poupança para que a longo prazo você consiga ir, e no momento que você conseguir ir, você vai observar a quantidade de coisa que você deixou de fazer ao longo da sua vida para alcançar o ideal que você imaginou que fosse o propósito da sua vida, é meio que isso, sabe? Qual é a natureza da sua realidade? É trabalhar pela aposentadoria, né? Que um dia, talvez, você vai ter um momento para descansar, e você trabalhou arduamente por décadas. Sim. É muito louco assim, tudo aquilo que o Westworld traz de questionamento, tudo que o Black Mirror também traz de questionamento, tudo que o sci-fi atual traz de questionamento. A gente nunca imaginou que a gente viveria num mundo virtual. E a gente vive num mundo virtual, hoje, mais tempo do que no mundo real. E isso já é problemático por si só, porque a gente está permitindo que as máquinas manipulem os nossos propósitos de vida. Eu não sou contra a tecnologia, mas a gente tem que estar consciente o tempo inteiro das escolhas que a gente está fazendo. É muito bizarro assim. Bom, a quarta temporada de Westworld estreia hoje, domingo 26 de junho. Aê! A gente queria dar uma esclarecida do que é o nosso ponto de vista das três primeiras temporadas da série, do que a gente tem de expectativa para a quarta temporada. Semanalmente, com certeza, teremos discussões muito incríveis aqui no canal com vocês, em todas as lives e todos os conteúdos que a gente fizer sobre a série. Porque depois de cada episódio vamos iniciar uma live para discutir o que a gente está vendo. Nesse momento, quando esse vídeo está indo ao ar, já temos a live de hoje, a primeira live da quarta temporada programada. Eu vou deixar o link no primeiro comentário que você sabe. Segue a gente no Instagram também, porque entre os episódios, geralmente a gente vai criando teorias, tendo ideias e dando conteúdo para vocês lá no Instagram. Sai o tempo todo o conteúdo sobre todas as séries, todos os filmes, cultura pop, por um ponto de vista que não seja só uma notícia e uma informação para você, mas uma camada abaixo em que a gente realmente senta que lá vem história, sabe? A gente é muito dessa vibe. Então estão todos convidadíssimos a acompanhar mais essa cobertura aqui no canal. A gente está muito feliz que o Astro World voltou. A gente é muito fã de ficção científica. A gente acha que é uma das portas mais incríveis para a gente discutir filosofia, vida real, nossas escolhas, nossas emoções. São perspectivas bem interessantes que trabalham muito o medo da humanidade. E através do medo a gente descobre as nossas vulnerabilidades. Que isso. Então são boas discussões que saem aí. Através da vulnerabilidade a gente descobre a nossa humanidade e através da humanidade a gente tem esperança. É isso. Então bora acompanhar o Astro World com a gente. Avisa seus amigos. Chama todo mundo para vir aqui para o canal. A gente vai ficar muito feliz em receber todos vocês nessas discussões dominicais a partir de agora. Boa, Cristina. Beijo. Não esquece do like e de se inscrever aqui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho